Seu cachorro come comida natural, aí você vai viajar e fala meu Deus do céu, o que eu vou fazer? Como que eu vou levar a comida do meu cachorro? Eu não tenho freezer, eu não tenho nada, o que eu vou fazer? Ou vou deixar ele no hotelzinho, eles não tem freezer lá? Bom, foi por isso que eu criei essas latas de comida 100% natural, da Animal Natural. Elas são balanceadas, extremamente suplementadas, sem corante, sem conservante químico. É ideal pra você nesse momento de viagem aí com o seu pet. E o que você tem que fazer? Apenas uma transição gradativa da dieta pra dieta de lata. E aí você pode viajar tranquilamente, com mais praticidade e fornecendo uma dieta natural pro seu melhor amigo.